oi gente seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui galera vou tá falando pra vocês sobre esse cereal aqui de chocolate as bolinhas de chocolate choco que é bom vou tá falando o que que eu achei nesse vídeo então galera eu achei muito bom uma delícia a gente gostei demais olha como que ele é é muito bom galera vale muita coisa que a gente tá contando olha como é que ele é o formato dele é uma delícia eu tomei com leite aqui ó é uma delícia tomar com leite fica muito bom galera deixa eu guardar aí aqui de volta vou ficar pesquisando aí no YouTube sobre o que é bom ou não que vale a pena depois eu guardo galera tá difícil guardar com a mão só né é muito bom você pode estar comprando aí vale muito gostoso mesmo e é isso galera essa foi minha opinião espero que vocês tenham gostado do vídeo tamo junto valeu e tchau e aí Vamos lá.